E a polícia rodoviária prendeu uma tonelada e meia de maconha que estava escondida em um caminhão. A ocorrência foi na rodovia Assis-Chateaubriand, em Martinópolis, região de Presidente Prudente. Motorista do veículo foi preso em flagrante. A ocorrência começou ainda na rodovia Assis-Chateaubriand. Quando os policiais estavam durante patrulhamento, avistaram esse veículo, então passando pela rodovia com placas do estado da Bahia, decidiram dar a ordem de parada. O condutor do caminhão não obedeceu a ordem de parada. Inclusive, esse homem de 35 anos, que foi preso em flagrante, tentou jogar o caminhão em cima dos carros dos policiais. Felizmente, não atingiu nenhum veículo. Também ninguém ficou ferido. E logo depois dessa tentativa, então, começou a fuga. Durante a perseguição, o condutor do caminhão ainda desobedeceu a parada de um pedágio na cidade de Indiana, ainda ali na rodovia, logo depois de desobedecer o pedágio. Ele percebeu que não iria conseguir aplicar a fuga dos policiais na Assis-Chateaubriand. Foi quando, então, às margens da rodovia, ele invadiu uma fazenda, deixou o caminhão ali e tentou fugir a pé, mas foi contido pelos policiais. Depois, os policiais abordaram esse caminhão, onde toda essa droga foi localizada e foi contabilizada uma tonelada e meia de maconha e também de skunk. Esse homem foi preso em flagrante, segue à disposição da justiça, e toda essa quantidade de droga e também o veículo foram apreendidos.